FATIMA GOO Não precisa de mim mesmo no restaurante? Pode ficar em casa. Ah, sei que sabe. A senhorita Melton está ligando. É. Alô? Olá, senhor Kadir. Como é que vai? A Yadgar acabou de me ligar. Ela perguntou quanto tempo eles ficariam presos se fossem culpados. Quer dizer que ela resolveu falar? Não, ela está com medo. Talvez ela até fosse me falar alguma coisa, mas acabou ficando com medo. Ela também não disse nada na audiência. Essa mulher sabe de tudo, senhor Kadir, tenho certeza. A gente tem que fazer alguma coisa. Podemos ir em cinco minutos. Por que está com pressa? Não precisa ter pressa. Senta, toma o seu café da manhã. Mas já tomei café. Eu guardo. Senta aí. Eu peguei uma corda. Podemos amarrar na coleira. O vilarejo é longe? O senhor Montaz disse que leva uns 45 minutos a pé. Tudo bem. Caminhar vai fazer bem pra gente. Querim. Ontem à noite eu tranquei a porta porque... Não é porque eu não confio em você não entender errado. Tudo bem. Faça o que te deixar à vontade. Eu vou amarrar a corda na coleira. É melhor se agasalhar. Está frio. Está bom. Alô. A senhora Yadgar? Sim, sou eu. Olá, sou Kadir Pakalan, advogado da Fatima Gou. O senhor falou com a senhorita Melten? Sim, ela falou agora há pouco com a senhora. A senhora Melten teve uma impressão errada. Por isso ela ligou para o senhor. A senhora Yadgar, a senhora não nos ajudou no tribunal como testemunha. Não ajudei porque eu não tenho nada a dizer. A senhorita Melten não acha isso. Ela tem certeza que sabe de tudo. Eu falei para ela que não sei de nada. Por favor, me deixe em paz. Eu sei que a senhora tem uma filha e também tem uma neta, não é mesmo, senhora Yadgar? Eu entendo o que está tentando fazer. Mas eu não sei de nada. Eu não posso ajudar. Quer a senhora saiba ou não, eu acho que devíamos conversar pessoalmente. Eu quero que saiba que qualquer detalhe que a senhora puder nos dar sobre aquela noite será de vital importância para todos nós. Não tenha nenhuma dúvida disso. É claro, é claro. Poderia ser muito importante para Fatima Gou. Por favor, dona Yadgar, trata-se do futuro de uma jovem. Coloque-se na posição dela ou então na da família. O que faria se fosse ela? Não seguraria uma mão que a ajudasse? Não pediria ajuda toda vez que visse uma luz de esperança? Iria deixar que todos eles saíssem impunes? Por favor, me ajude. Por favor, se coloque no lugar dela. Eu estou pedindo, por favor. A senhora está em casa? Não, mas logo chegarei. Tudo bem, então eu vou até a sua casa. Poderemos conversar. Muito obrigado, senhora Yadgar. Até mais tarde. Olá, dona Yadgar. O que está fazendo aqui, Yachar? O senhor Rechat me mandou tomar conta da senhora. Puxa vida, como ela é linda. Quantos meses? Dezoito meses. É sua única neta, né? Não ponha a mão nela. A bonequinha da vovó. Ela é linda. Nós já estamos indo embora. O carro está ali. Nós vamos a pé. Eu prometi ao senhor Rechat que ficaria com a senhora. Você não precisa. Por favor. O carro está ali. Ninguém a conhece. Acha que o dono não é daqui? Eu falei onde fica a nossa casa. Se alguém vier, vão saber onde ela está. Você é de longe daqui, menina. Os que aparecem aqui no verão pegam filhotes. Eles cuidam deles no início e depois jogam na rua quando enjoam. Com certeza ela não vive na rua. Ela está muito limpa. Obrigado. Eu queria muito que alguém a reconhecesse quando perguntasse. E se não encontrarmos o dono? Não podemos deixá-la na rua. Você já se acostumou com ela, não é? Já, ela é uma fofa. É um amorzinho. Você está mentindo. Você nem levou ela para a sua cama. Ela começou a chorar e foi dormir comigo, sabia? Ela pode dormir comigo essa noite. Eu vou perguntar na farmácia. Vem, garota. Vem. Anda. Vem. 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 Oi, o que foi? Tem alguém que quer te conhecer. Tem boas referências. E eu posso entrar? Muito obrigado. Mas eu preciso falar com ela sozinho agora. Eu conheço você. Eu vi sua foto no jornal. Você não é noivo daquela moça? O ex-noivo. Tudo bem. Entra. Tá. Obrigado. Obrigado.